É Henrique de Ferraz, é o homem da puta, nem você tem que respeitar DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Tá, vem, vem, lá na vinheta, fica de enquanto jogando essa gera É que a pátraa tô vai foda com envolvida com o Henrique de Ferraz Santo Gostoso? Falando, que quer mais Chupa gostoso? Falando, que quer mais Santo Gostoso? Falando, Que quer mais Santo Gostoso? Na 1502 campus do Henrique de Ferraz Santo Gostoso? Falando, Que quer mais chce Chupa gostoso? Falando, Que quer mais Tá se achando porque deu um fora no Henrique de Ferraz Mas claro que ele é malandro e não vai ficar por trás Tá se achando porque deu um fora no Henrique de Ferraz Mas claro que ele é malandro e não vai ficar por trás Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha Pegou sua amiguinha, levou lá pra gominha Calma aí Henrique, deixa eu raciocinar Tomei um gole de drink, acho que eu vou vomitar Cadê aquela mina que disse que ia me dar Ela tá pra lá e pra cá Ela é o remedinho pro Henrique melhorar Tá pra lá e pra cá Ela é o nosso remedinho pra fazer nós melhorar Ela é o nosso remedinho pra fazer nós melhorar DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Tchau 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 Tchau